E eu? Claro que você não vai ver nunca. Por quê? Se eu fosse andar o fantasma. O negócio é o seguinte, vamos trabalhar pra cozinha, hoje é dia de feijoada, e você que vai cozinhar, porque nós temos visita. Eu não sei cozinhar. Você sabia, fica de lá, quando a visita chegar, a gente acredita o que você tem que fazer daqui, e você vai fazendo lá, tá legal? Hoje nós estamos pra receber visita. A visita fica na cozinha, e a gente daqui vai gritando como é que faz a comida, e você vai se virando lá. Hoje é uma maneira que você quer, tá legal? Não vem com desculpa que não sei o que é feijoada, é dia do Mussum. Não, porque ele já sabe que é dia de quem. Opa, chegou a visita. Olha, a decisiva daqui tu vai fazendo aí, não amarra o jogo não. Fica aí, fica aí. Fica aí, vai direto aí, fala aí. Viva a roupa, vem pra tudo aí. Oi, filha. Oi, filha. Tudo bem, oi filha. Oi, filha, 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 filha. Como é que é? Grande madrinha, oi, como é que é? A mão. O Dizinho tá na cozinha, tá preparando uma feijoada pra nós. Ah, uma feijoada eu adoro. Ah, adoro. Posso considerar isso a declaração? Ah, que graças a Deus. É, que graças a Deus. E escuta, gente, vocês gostam de palavras cruzadas? Eu sou campeão. Sou campeão de palavrão cruzagem. Palavrão cruzagem? É, quando o cara me manda pra aquele lugar, eu já digo, manda a mãe. Quer dizer, palavrão cruzagem. É, que negócio, vamos procurar. Chegou agora eu e o Zaca, nós estamos meio chegando no negócio de palavras cruzagem. Eu sou campeã de um campeão. Você sabe mesmo? Eu sou campeã. A gente se defende, né? Então vamos brincar? Vamos brincar. Vamos brincar com o outro. Olha, me ajudem, turma. Vamos lá. Vamos brincar de carinha. Ai, mas eu adoro isso aqui, passa tempo. É o que é instrutivo, hein? É o que é instrutivo, hein? Eu gosto muito. Passar um domingo assim é gostoso, né? Vamos lá. Fazendo palavras cruzagem. Vendo os trapalhões. Ah, sinônimo. Sinônimo de chama. Com três letras. Chama. 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 Eu sei. O que é? É gás. Gás. Acendeu gás. Recipiente de metal. Com cinco letras. O que é isso? Panela. Panela. Não. Panela, não. Não. Não sei. Bacia. Embaralhar. Embaralhar com oito letras. Embaralhar com oito letras. Com oito? Peraí. Oito letras. Embaralhar. Também. Não. Misturar. Misturar. Peraí. Vai misturar o que, se eu não sei? O que é azeite calça. Com seis letras. Beleza. Cinelo. Merda. Chama. Sandália japonesa. Sapatos. Sapatos. Que comida estesina desse cara hoje? Comida baiana. Com seis letras. Bom. Tinha. É. Sim, sim. De galinha. Sim, sim. Música. Abre de comida esquisita eu, hein? Eu vou é comer fora.